Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma, duas bocas E pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar E um beijo além Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A brilhante foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confunde o seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não A brilhante foi feia